Você notou que está saindo leite do seio, mas você não está amamentando? O que que pode ser isso? Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e hoje eu vou falar sobre a hiperprolactinemia, o excesso de prolactina no sangue. Prolactina é um hormônio produzido numa glândula que fica atrás do nariz, lá bem no meio da cabeça e logo abaixo do cérebro. Aqui assim fica a localização dela, dá uma olhadinha, é bem no meio. Essa glândula chamada hipófise produz inúmeros hormônios, um deles é a prolactina que tem como principal função o que o próprio nome já diz, pró a favor, lácte de leite. A principal função da prolactina é favorecer a produção de leite numa fase muito especial da vida, que é a amamentação. Porém, se a gente tiver algum fator fazendo com que este hormônio seja produzido em excesso, algum estímulo à produção do hormônio ou algum bloqueio ao bloqueio da produção do hormônio, a gente vai acabar tendo os sintomas de quem tem a prolactina aumentada. Quais são? São basicamente aqueles sintomas que a mulher tem quando está amamentando. Produz leite no seio, ela pode ter ausência de menstruação ou menstruações muito eventuais, ela vai ter infertilidade, na grande maioria dos casos, e ela não vai ter a menor vontade de ter relação. Isso é muito comum nesse período que a mamalhar está amamentando, porque é um mecanismo de defesa da nossa espécie para que a mulher não engravide tão logo em seguida de ter tido um bebê, porque em termos de energia é muito mais barato para a natureza investir naquele neném que já está pronto, que é só amamentar, do que fabricar um lado zero, toda a gestação e tudo mais. Então, a nossa espécie tem essa tendência a fazer com que a mulher tenha dificuldade de engravidar enquanto amamenta. Depois de um tempo acaba melhorando, mas logo no início, aqueles meses em que é só a leite, é mais difícil sim. Voltando para a prolactina, o que pode causar esse aumento? São várias causas, remédios, drogas, um tumor na cabeça, mas eu vou falar um pouquinho mais de cada um agora. Primeiro as drogas, tá? Que drogas que causam o aumento da prolactina? A cocaína, a heroína, a anfetamina e a morfina. E os remédios? São vários remédios. A maioria dos remédios que mexem no sistema nervoso, os antidepressivos, outros ansiolíticos, eles podem causar o aumento da prolactina. Então, se você toma algum remédio, começou a notar que teve esses sintomas, produção de leite e tudo mais, dá uma olhadinha na bula se o remédio não pode causar o aumento da prolactina e aí vai investigar. Mas alguns exemplos vão ser os antidepressivos tricíclicos, como a mitriptilina, as inibidores da mal, reserpina, risperidona e a gente vai ter também outros remédios de outras classes, como antihipertensivos, nos quais a gente pode destacar a metildopa. Remédios que atuam também no sistema digestivo podem causar algum problema. A simetidina, que é para redução da azia, o plazil, que é para enjoo, a domperidona, que é para aumentar a motilidade do intestino, para diminuir estufamento. Então, esses remédios, eles também causam o aumento da prolactina. Claro, né? A gravidez aumenta a prolactina e a amamentação vai aumentar esse hormônio. Então, se você fez o exame porque está com sintomas e mostrou essa prolactina aumentada, você vai ter que investigar se está usando alguma droga, se está usando algum remédio. Se não tiver, vai precisar fazer a avaliação da glândula hipófise, pois pode ser um tumor produtor de prolactina na glândula hipófise, chamado de prolactinoma. O prolactinoma é um tumor normalmente bem pequenininho, menor do que um centímetro, mas ele tem um potencial de crescer. Ele não é um câncer, mas ele pode causar alguns problemas, então ele tem que ser investigado e tem que ser tratado, tá certo? Se você tem hipotireoidismo, você tem 40% de chances de ter a prolactina aumentada. E se você tem ovários policísticos, também tem 30% de chances de aumento da prolactina. Fora isso, você não sente nada e a prolactina deu aumentada no exame, a gente não costuma dar tanto valor. A gente primeiro repete para ver se continua aumentada, pois é um hormônio que tem uma certa variação, pode ser que um dia dê mais alto e outro dia nem tanto. E se você tem o problema da prolactina, como é que a gente resolve? Se tem uma causa que é possível retirar, a gente retira a causa, troca o remédio, por exemplo, para de usar droga. Mas se for o tumorzinho lá, por exemplo, é um lugar muito ruim de fazer cirurgia. Então, se ele não estiver crescendo, a gente não vai operar, não. A gente vai dar um remédio e esse remédio vai fazer com que a prolactina fique na dose certa e diminua com esses sintomas. Entendido? Então, não te esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal e se tiver alguma outra sugestão de vídeo, como este que foi sugestão de seguidora, deixa aqui embaixo que eu vou gravar o vídeo assim que possível.